Quero tirar um assunto da frente, deixa eu tirar uma coisa da frente, uma coisa bem grande, aliás, a gente precisa tirar isso porque desde que eu vi essa foto a gente não conversou mais e me surpreendeu um pouco, a gente até comentou aqui, não? É verdade, é verdade. Põe a foto, eu tô falando dessa foto aqui, que é o Zé Neto de Sunga, né? Desnecessário. Dá um zoom, dá um zoom, dá um zoom. Ah, não, rapaz. Olha aí, que isso, mano. Essa rola me persegue. Porra, meu, olha aí. Isso é legal, pô, estranho, isso é legal. Eu não vou levar o Cristiano dentro da sunga. Essa foto. Ah, é verdade. A gente é cantor, a gente é prevenido. Ele tava no Rio de Janeiro, a rola em Recife. A gente é cantor prevenido, onde vai, leva o microfone. Pô, Dani, mas todo mundo pergunta, né? Na live o Murilo, o Murilo apresentou as lives nossas, ele cantou com o microfone. Cantou, comecei. O que que você achou, Zé Neto? Eu tô curioso, você gostou da mitola, o que que você achou? Eu achei que tal. Achou bacana. O pessoal começou a te chamar de Zé Neto. Gostou da... Então, o Diguinho falou uma coisa antes de eu entrar aqui. Falou que eu sou o Zé Neto e você é o Danilo Milímetro. Meu Deus! Nossa, meu Deus! O Gordão ficou sem graça. E é verdade, né? Ai, meu Deus do céu. Brincadeira. Mas vocês sabem que o Danilo, ele é roqueiro, né? Ele gosta de rock. E eu tenho um amigo meu, que ele é tatuador, você foi fazendo a tatuagem lá, cara. Ele contou pra mim. É porque ele ficou com inveja da minha, tchau. Foi lá, chegou no tatuador, falou assim, eu quero tatuar Iron Maiden no meu palco. O tatuador falou, tatuou? Ai, desculpa que o Danilo tirou, ele falou assim, o U2 você não gosta? E o U2 você não curte muito? Não é verdade. Não é verdade. Eu não tenho tatuagem, garotas. Isso é uma invenção do Cristiano. Agora, só pra você ver, eu faço questão. Aqui, o Sabe... Ó, pra ver que eu não invento. Quem que é o... Quem tá comandando o roteiro aí? É o Sarubo. É, o Sarubo. Sarubo. Ele que fecha o roteiro. Ó a pauta que ele me manda aqui, ó. Ó, top com um. Zé Picão ataca. Aqui, ó. Zé Picão. Aqui, ó. Zé Picão ataca. É assim que estão te chamando aqui no roteiro. Vai, eu não tô entendendo, mano. Esse cara é um manjarrola ou não é? Ah, isso aí, certeza. Manjarrola! 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 E vou te falar, ele entrou lá no dedo pra Sabugo. Ele entrou lá, passou o roteiro todo. Ele entrou lá, passou o roteiro. Mano, vamos falar da pica do Zé, vamos falar da rola do Zé, Mano, vai falar da sunga do Zé. Eu falo assim, ó, eu preciso entrar? Eu posso entrar aqui? Bom, qualquer coisa, o Zé entra e põe a rola dele sentado aqui. Fica ele ali, fica a rola dele aqui. Já tem entrevista aqui. Tem que comprar roupa nova. Pode entrevistar então o Cristiano. Você pesta seu chapéu pra rola dele. Põe a rola aqui, põe o chapéu em cima na cabeça. Mas o que eu tenho de rola... Danilo, Zé Metro e Cristianos. Fala da rola do Cristiano. Se eu tenho de rola, ele tem de saco, rapaz. É sacudo? Tem umas bolonas bonitas. Ele é sacudando. Parece o pescoço de um galo. Parece o sacudo. Cara, se eu soubesse... Sabe quem eu entrevistei esses dias? O Bozo. Parece o papo de um galo. Eu entrevistei o Bozo outro dia, podia chamar você pra ser o papai sacudo. O papai sacudo e o Bozo. Ô Zé Neto, quando passou essa foto aí, todo mundo ficou manjando sua... Aqui a gente não fala rola. É um programa de família, seu órgão jeba. Todo mundo... Sua esposa ficou com ciúmes? Falou, ih, agora todo mundo tá bem. Cara, eu vou falar. Não, no começo ela ficou... Mas depois que ela começou a render, não, deixa aí. Deixa aí. Deixa aí. Essa rola, ela... Como é que fala? Ela rendeu mesmo, né? Muito, cara. Muitos metros. Ele tava em Maragogia, eu tava em Campos do Jordão. A rola resbalou em mim. E você ia ganhar seguidor mensagem, eu falei, mas o que que tá acontecendo? Ô, Cristiano, posta foto de sunga também. Eu falei, pra quê? Não tem nada pra mostrar. Ó, e você vê que é sacanagem, né? Eu achei uma sacanagem os caras ficarem zoando, porque você também, quando não vai, não entra na água gelada, não encolhe? Encolhe. Então, eu sei por que é que os caras ficam tirando o salto. Ô, Zé Neto fez um vídeo falando da jeba, ó lá. Gente do céu, eu estou perfeito. Acordei e fui olhar no meu vídeo agora dar uma risada, né? das fotos da sunga. Instagram derrubou a minha foto, cara. Derrubou a minha foto, derrubou a da Natália. Falou que é conteúdo impróprio. Que nós estamos contra as diretrizes do Instagram. É sério? O Instagram derrubou? Eu pedi. Acho que... Eu liguei. Eu liguei, eu pedi. Falei, galera, denunciei. Isso aí é uma humilhação. Você viu que isso é sacanagem? Não, agora é sério. Isso é sacanagem. A gente fala muito em direitos iguais. O que mais tem no Instagram é menina de biquíni. E às vezes as minas tiram o biquíni com a pata de camelo. Ela pega o biquíni branco, molhado, estica, fica a patona de camelo lá. É só o trieiro do... Da alegria. Vamos falar a real. Não que eu ache ruim. Bacana, continue postando. É verdade. Estou de olho, garoto. Mas assim, os caras pegam, as mulher pegam e postam o biquíni com a patona de camelo. Os bicão aceso. Dançando. Eu não sei. Dançando. E o Instagram não derruba uma. É verdade. Com o Zé Neto postar uma foda de sunga lá com a anaconda. E eu nem balancei, hein? Nem balancei. Deixa eu falar uma coisa. Mas eu já saio voando. E aí vi uma menina reclamando assim, falando assim, nossa. Essa menina aqui tem precheque a maior caminha. Agora nós é humilhante. É humilhante. E sabe o que doía, cara? Eu vi os comentários. O que eu entrei para ver os comentários? A mãe faz diferença assim. Faz. Ah, aí, ó. Não fala isso, Camila. O outro começou a comentar. Você tem que tirar uma foto de sunga. Você tem que pegar uma sunga e tirar a foto com o sacão pra fora, assim, ó. Dois, aí, vai render, hein? Hã? Ia render, ia ficar legal. É, espera o Natal. Depois você postou com bermuda, né? Olha lá. Aí você, agora, essa aí não derrubou mais. Essa aí pra não cair. Vai fazer a ponta ali no joelho. Mas depois você postou de shorts de novo, olha aí. Olha lá, olha lá. Vai, fazer o quê? É aquele de macarrão de piscina, né? Não, tá certo. Onde eu vou, ele tá comigo, ué. Como é que eu faço? Diguinho, o que você achou? Nossa, eu... Encheu a boca d'água, eu. Achei belíssimo você. Eu ia fazer esse processo na fronteiragem. O que é isso?